Alô, alô! Chegou o carro do Teleamor! E olha aí, hoje a homenagem é pro Jefferson! Cadê ele? Hein, Jefinho! Ô, meu barrigudinho! Moção, é da Daiane! Que porra é essa mesmo? Ô, Daiane! Quanto é que tu pagou nessa merda? Tudo certinho pro computador, só que cê vai ter que manter ele no automático. Esse que é o Rickson, meu marido que eu falei pro senhor, faz tele-mensagem. Ele também conserta o computador. E ele faz isso tudo super bem. Procure o Pacheco, lá na rádio. E o que cê tá fazendo de boa? Verde a bola do Leonardo, agora passou a bola. Olha aqui, chegou o Maurício, perna direita nela, é gol! Me bota um microfone na frente que eu saio rasgando. Microfone? Toma um café aí, enquanto eu tento dar uma consertada aqui. Ei, ei, ei. Povo de Deus! Tz, 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 tz. Pai, 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 pai. Tô no ar, cara. Entrou ao vivo. Gê-me-al. E agora em diante, você. Chama Pastor Rickson. Nair solta isso da fé. Quanto é que vão te pagar? A gente ainda não conversou sobre isso. Como assim? Olha aí, milagre, solta a vinheta do milagre. Dois reais. Me surda essa espetacularização. Eu gosto. Rio de Janeiro está um inferno de calor. Deus não gosta desse negócio de inferno. Vou leiloar as gravatas do pastor Wether. O seu revolução. Dois reais. O que está acontecendo? Quem são essas pessoas? Um monte de gente, um monte de gente. É a glória. Ergue a cabeça, limpa a bunda e vai lá. E você vai arrebentar com ele. Você congrega aqui com a gente? Congrego gostoso. Nas ondas da fé. Existirá em toda raça. E engrandecerá. Os eclesiastes. Os eclesiastes do caralho que saia do Lula do Santo, cara. Breve nos cinemas.